DJ Bial, esse é Pancada E não sabe o quanto Vem, aparece, me liga, damos solução A cada hora é um golpe no meu coração É muito triste viver sem estar ao seu lado Vem que minha alma não quer ficar sem ti Os minutos passando e eu infeliz Ao meu redor tudo é medo E desesperança Vem, eu nunca imaginei como era estar só Não é nada fácil, tudo fica pior Não sei o que fazer Aqui não presta mais nada, mais nada Não me ensinou como está sem ti O que eu digo pro meu coração Você se foi e tudo eu perdi Por onde começo se tudo acabou Não me ensinou como está sem ti Como te esquecer se nunca aprendi Vem, aparece, DJ Bial, esse é Pancada É muito triste viver sem estar ao seu lado Vem que minha alma não quer ficar sem ti Os minutos passando e eu infeliz Ao meu redor tudo é medo Ao meu redor tudo é medo E desesperança Você se foi e tudo eu perdi Você se foi e tudo eu perdi Não me ensinou como está sem ti Não me ensinou como está sem ti O que eu digo pro meu coração Você se foi e tudo eu perdi Por onde começo se tudo acabou Não me ensinou como está sem ti Como te esquecer se nunca aprendi Eu só me ensinou como está sem ti Eu só me ensinou como está sem ti Eu só me ensinou como está sem ti